Bom pessoal, vou passar para vocês a instrução de como abrir uma caixa subterrânea tipo R3. Primeiramente você tem que observar qual é o tipo de ferro de caixa que você vai utilizar. No caso da tampa tipo R3, R2, é o ferro tipo T. Não improvise ferro para abrir tampa de caixa subterrânea, porque assim você vai evitar um acidente com você. É uma forma correta, ele já tem um encaixe, você entra com o ferro, vira ele e ele já encaixa no encaixe da tampa. Com a posição ergonômica você eleva a tampa. É interessante você prestar atenção no posicionamento dos pés, porque se você começar a puxar e o ferro se soltar, você cai. Então em questão de segurança, você coloca um pé atrás, e caso o ferro se soltar, você faz essa alavanca e você segura o seu peso sem cair. Puxei, posição ergonômica, puxa aproximadamente 20 centímetros da tampa, tira o ferro e vem um pouco mais para frente. Aqui, da mesma forma, eu vou levantar para puxar ela para trás, porque se eu puxar na parte de trás e soltar, ela pode cair dentro da caixa e provocar um dano material. E aqui eu já não deixo isso acontecer. E eu vou puxando ela para trás. E aqui a gente abriu a tampa. Para tampar a caixa subterrânea, operação inversa. Puxa, guia a tampa até passar a parte do encaixe para o lado de dentro, bem na parte de trás. É interessante você guiar, para não deixar cair, sempre guiar. E aí a gente vai proceder com o fechamento, que em momento nenhum eu segurei a tampa. Então esse é o procedimento correto. Tchau. Tchau. Tchau.